Vênus se irrita com os irmãos, após não concordarem em ajudarem na obra. Murilo observa as fotos de um Ecto no computador de Luca e fica triste por não ter conseguido falar dos seus sentimentos para ela. Hans humilha a Mila. Chantal percebe que Murilo está arrasado e tenta animá-lo. Ramon apresenta estar desnorteado durante uma reunião e deixa todos preocupados. Vênus divide os irmãos em duplas para ajudar nas obras da Galeria Mancini. Chicão vai com Andrômeda para um estádio de futebol. Após conseguir mais detalhes sobre o testamento, eles a procuram Júpiter. Tom fala a Vênus que descobriu o paradeiro de Newton Correia. Confiante com a informação, ela conta paraleda das suas suspeitas com o acidente de Pedro e estranha o seu comportamento. Inscreva-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe o vídeo.